E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. As primas do além. Vamos lá, vamos ver. Oi, Ana e Matheus, meu nome é fulano. Conheci o canal através dos vídeos do Matheus, mas desde que descobri a Ana. O Matheus perdeu a graça. Ai, desculpe, Matheus, desculpe. Bom, brincadeiras à parte, vamos aos relatos. Estou trazendo pra você três relatos curtos. Não coloquei nomes, então pode ficar tranquila. Então são três relatos curtos. Fui enganada. Não, brincadeira. Vamos lá ver então. Relato 1. As primas do além. Atualmente tenho 28 anos, mas quando eu era mais jovem, coisas do mundo espiritual costumavam acontecer com bastante frequência comigo. Como, por exemplo, um belo dia, na época eu tinha cerca de 10 anos de idade, estava brincando na casa de um amigo, um vizinho que morava ao lado da minha casa. Lembro perfeitamente que estávamos jogando bola, quando de repente vi duas primas minhas chegando em minha casa. Inclusive vi a minha mãe abrindo a porta pra elas. Mas o interessante é que eu percebi que elas estavam meio transparentes. Eu não entendi nada, mas não dei muita importância, não dei muita bola pra isso, pois eu era criança. Só sei que eu saí correndo pra esconder alguns brinquedos, pois elas gostavam de mexer nas minhas coisas. Quando cheguei na porta de casa, minha mãe atendeu e eu, toda ofegante, perguntei, onde elas estão? E minha mãe não entendeu nada e respondeu, elas quem, meu filho? E eu disse, a fulana e a ciclana? Eu vi as duas entrar. E comecei a procurar enlouquecidamente por elas em todos os cantos da casa, no banheiro, nos quartos, e por um segundo fiquei arrepiado por não tê-las encontrado. E também por ver a reação da minha mãe um pouco espantada. Percebi que ela não estava brincando comigo. Eu conheço o semblante dela quando tá brincando, e naquele momento ela não estava. Então, mesmo não entendendo nada, e ainda um pouco desconfiado, lembro de ter escondido alguns brinquedos, fechei meu quarto pra elas não entrarem, caso elas estivessem por ali. E voltei a brincar na casa do meu amigo. Conclusão, de fato, elas tinham vindo, em espírito, pra deixar um recado, diga-se de passagem, pois alguns dias depois desse ocorrido, uma parente de terceiro grau acabou falecendo. Mas o que tem a ver as primas com a outra que morreu? Com outro parente falecido? Por que que viria as duas em espírito? Quantos anos elas tinham na época que apareceram? E você? Não sei. Me conta, gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. e aí, Vamos lá.